Olá, meus amores! Mais um momento de Pró-Maria aqui, juntinho com vocês. Pois é, mais uma aula nossa e aí estão ansiosos, animados para saber qual será a nossa temática de hoje. E não esqueçam, né? Olha, dá uma passadinha lá no canal da Seduc depois para quem está aí nos assistindo pela TV e faz o que? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para o que? Ficar por dentro de todas as novidades. E já que vai lá se inscrever no nosso canal, né? Faz o que? Curte, comenta aí, compartilha aí nos nossos vídeos e vamos agora, né? Para mais um momento de conhecimento, mais uma aula com Pró-Maria, mais um encontro nosso, vamos lá? A Pró vai compartilhar aqui o conteúdo com vocês, né? Vamos lá? Deixa eu só abrir aqui, prontinho. Seguindo aí, né? O nosso educação para a vida, o tema de hoje é eu, meus amigos, o mundo e a importância aí do companheirismo, né? Então, hoje aí vamos falar sobre amizade, sobre companheirismo. Mas antes, né? Durante aí a nossa aula, vá pensando o que de fato é ser amigo de alguém? É só brincar? É se divertir? É apoiar? O que de fato é a amizade? O que é o companheirismo? Isso aí, essa característica de ser amigo, de ser um bom amigo, também faz parte da minha identidade, faz parte de quem eu sou? Pois é. Então, hoje, olha, eu, meus amigos, o mundo e a importância do companheirismo. Então, vamos lá! E para começar a nossa aula, né? A Pró trouxe aí uma animação, né? Um curtazinho, que é o quê? Uma história de amizade entre a raposa e um ratinho. E a própria que vocês prestem aí bastante atenção, porque a gente vai conversar, né? Sobre ela, vamos comparar não, mas a gente vai tentar aí fazer um paralelo, né? Sobre as diferentes relações de amizade. Porque assim como as pessoas, elas são diferentes, obviamente, as relações que a gente estabelece, né? Com as pessoas, elas também serão o quê? Diferentes. Então, eu posso ter vários amigos e posso ser mais próximo de um, eu posso ser amiga de uma pessoa por uma razão, amiga de outra por uma outra razão. E os meus amigos não precisam sempre concordar comigo, mas eles precisam do quê? Serem companheiros, me apoiarem aí nos momentos de necessidade. E não só lá na hora da diversão, mas a gente vai conversar sobre tudo isso aqui, sobre as relações de amizade e companheirismo. Então, vamos ao nosso pequenino filme, nosso curta aí, a nossa animação. Tchau, tchau. 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 raposa aí necessitou da ajuda do ratinho e ele foi lá, primeiro a raposa ajuda o rato, o ratinho vai lá, ajuda de volta a raposa e assim surge aí essa amizade entre animais completamente diferentes e que se ajudam, se compreendem. E aí no finalzinho eles vão meio que passeando aí pelo gelo. E a pergunta da prova pra vocês é, os seus amigos, né, porque obviamente temos as pessoas próximas, aquelas relações de amizade, mas os nossos amigos, eles são idênticos ou eles são diferentes? Para ser amigo não precisa ser igual, não precisa ser idêntico, então podemos aí sim ter amigos e devemos ter amigos que pensam diferente, que fazem coisas diferentes, que gostam de coisas diferentes. O que vai nutrir, o que vai sustentar aí a amizade, a relação de amizade, é justamente o que? O respeito, né, esse companheirismo que a gente viu aí, né, nessa historinha, o companheirismo entre a raposa e o ratinho. Mas nem todas as amizades, né, elas são aí do mesmo jeito. E a Pró trouxe, né, outras historinhas pra gente conversar sobre, né, mas não deixem aí de colocar nos comentários o que que vocês acharam dessa relação de amizade, né, são animais, até pelo porte, na verdade, a raposa é muito maior do que o rato, né, será que foi interesse ou será que foi uma coisa que surgiu? Percebam que eles foram ganhando confiança um no outro aí, com o passar do tempo. Assim também são as nossas amizades, a gente vai aí, né, um passinho de cada vez ganhando confiança, mantendo a pessoa ali por perto, protegendo, porque isso aí é o companheirismo e se ainda, né, você tiver aí alguma dúvida do que seria de fato o companheirismo, você pode fazer o quê? Né, dar uma pesquisadinha aí, né, mas vamos lá, seguindo, né, a Pró vai perguntar pra vocês o seguinte, mas diante de tudo isso que a Pró falou, né, diante dessa animação aí, vocês já conseguiram compreender o que de fato aí é a amizade, eu posso ser amigo dos meus responsáveis, eu posso ser amigo aí dos meus pais, eu posso ser amigo de uma pessoa desconhecida, será que eu posso ser amiga, né, de meu professor, eu posso ser amigo do meu irmão, do primo, eu, as pessoas que vão ser meus amigos, elas precisam ter a mesma idade, né, eu posso ser amigo do meu avô, da minha avó, posso sim, por que não? Porque amizade é o quê? Companheirismo, é você conversar, é você entender, você respeitar o outro, é a gente praticar aí o que é a empatia, que é justamente isso de você se colocar no lugar do outro, e então pra gente ter uma amizade saudável, a gente precisa o quê? Se colocar no lugar do outro, olha, meu amigo tá passando, fulaninho que tá passando por uma dificuldade, eu vou julgar, eu vou criticar, eu vou esperar ele sair pra falar mal dele, não, eu vou fazer com ele aquilo que eu queria que fizessem o quê? Comigo, né? Então a gente precisa amar, ter companheirismo aí, né, pelos nossos amigos e o nosso responsável pode sim ser nosso amigo, os nossos pais, avós, tios, a gente pode e deve aí nutrir a amizade por essas pessoas, tá bom? Bom, agora, como a Pró falou, lá vem histórias, estão curiosos? Pois é, a primeira historinha que a Pró vai fazer a contação aqui nessa, nesse momento é Nino quer um amigo, aí a gente vai perguntar, né, a gente vai começar a pensar, se Nino ele quer um amigo, isso quer dizer que Nino tem ou não tem amigos? Será que Nino tem amigos? Vamos descobrir, né? A Pró vai compartilhar aqui a historinha de Nino pra vocês, deixa a Pró vindo aqui, né? Olha só, Nino quer um amigo, aqui, prontinho, vamos lá, deixa só aparecer aqui pra vocês que a Pró vai começar aí a contação de Nino quer um amigo, né? Mas vamos já pensando aí, se Nino quer um amigo, será que ele tem? Olha a carinha de Nino aqui, né? Vamos lá, deixa eu ver se a Pró consegue ampliar um pouquinho aqui essa história, o melhor, né? Nino quer um amigo, né? E o livro a gente já sabe, Nino, por que você está sempre tão sério e cabisbaixo? Nino vivia triste, ele se sentia sozinho, ninguém, gente, queria ser amigo dele, pobre Nino, um dia na praia, ele ficou esperançoso de encontrar um amigo, ah, um amigo, quem sabe, e tentou, gente, chegar perto dele, vamos lá. Mas o menino virou para o lado, cavou um buraco e ainda, gente, vocês acreditam? O menino jogou areia no Nino, coitado dele, olha só, né? Ó, vamos lá. Outro dia na escola, ele tentou puxar conversa com uma colega de turma, olhou para a menina que era toda sardenta, uma graça, esboçou um sorriso e tentou puxar assunto, mas estava tão acostumado a ficar calado e sério que as palavras demoraram a sair de sua boca. a menina bonitinha desistiu de esperar que ele dissesse alguma coisa, virou-se de costas e foi brincar com uma outra amiga. Vamos lá. Tadinho do Nino, olha só, ela cansou de esperar Nino falar alguma coisa, virou as costas e ó, foi embora. Nem os animais pareciam querer ser seus amigos. Uma tarde, Nino viu um menino com o cão passeando na praça. Ficou com vontade de agradar o cachorro, mas ficou com medo que ele mordesse. Fez uma agradinha assim, bem tímido. O cão nem aí pra ele. Que pena, Nino. Olha o cão. Cão nem quis dar as olhinhas, o cachorrinho. Até que um dia ele tinha desistido de procurar, pensando em por quê. Quanto mais tentava encontrar um amigo, mais sozinho ele se sentia, né? Então ele ficou lá pensando, poxa, quanto mais eu tento encontrar um amigo, mais só eu estou me sentindo. Ficou distraído, pensando e adormeceu. Quando acordou, olhou-se no espelho e quando escovava os dentes, percebeu que fazia muitas caretas. Achou engraçado, enxagou a boca e continuou brincando com o espelho. Era riso daqui, riso de lá, era a língua do Nino e língua do espelho. Piscadela aqui e piscadela ali. Começou ali uma verdadeira folia. Era um jogo de reconhecimento entre Nino e sua imagem no espelho. E não é que Nino era bem engraçadinho? Ele mesmo nunca tinha reparado nisso. Ó! Que cara legal era o Nino. Que garoto charmoso, bem humorado. Nino ficou encantado com o seu espelho. Fez-se ali uma grande amizade. E depois dessa amizade, surgiram muitas as outras. Nino, hoje é um cara cheio de grandes amigos. Incluindo, olha só, ele mesmo, ó. Valeu, Nino! Aí a Pró tem uma pergunta pra vocês. Por que será que Nino precisou primeiro ir ali pro espelho? A gente vai voltar em algumas aulas, quando a Pró teve lá com isso, a primeira aula, onde a Pró questionou vocês. quem sou eu? Será que Nino, ele se conhecia? Eu acho que não. Quando o Nino, ele se encontra lá no espelho, o que é que acontece? Ele começa a se ver como uma pessoa o quê? Engraçada, como uma pessoa divertida, bonito, charmoso. E aí, então, ele ganha o quê? Confiança para o quê? Construir esses outros laços de amizade. Então, Nino, primeiro respondeu a pergunta da Pró, do quem sou eu? Do que ele gosta? Como ele, de fato, era? Para depois, aí, ele conquistar esses amigos. E aí, olha só, o Nino do espelho, que foi aí, ó, né? Um grande amigo, né? Ajudou bastante o Nino. Mas vamos lá, né? A Pró, agora, né? Deixa eu só tirar aqui o compartilhamento compartilhamentozinho. Não tirei para vocês. A prova é contar uma outra história para vocês. Vou compartilhar aqui agora só a capa dessa história. Vamos lá, do Pró Maria. Que hoje está na... Aqui, voltei para vocês. Bom, a nossa próxima história aqui, hein? A Árvore Generosa. Olha só o nome, né? Árvore Generosa. E quando a gente pensa aí, né? Em Árvore Generosa. Olha só a capa do livro aí, que também a Pró trouxe a versão em PDF. Quando a gente pensa em uma árvore, será que uma árvore pode ser amigo de uma pessoa? Olha só quantas amizades diferentes a Pró está trazendo aqui, né? Entre uma raposa e um rato. Entre um menino e ele mesmo. Porque ele se conhece, ele começa a se conhecer, ser seu próprio amigo, para depois ele aí ser amigo das outras pessoas. E agora a Pró está falando sobre a árvore. Bom, será que uma árvore pode ser amigo de alguém? Fica aí como dica para vocês de leitura e de filme, né? O meu pé de laranja lima. Será que uma árvore pode ser amiga de alguém? Vamos ouvir essa história aqui bem bacana. Deixa eu interromper aqui e colocar o livro para vocês. Vamos lá. A Árvore Generosa. Vamos lá. Era uma vez uma árvore que gostava de um menino. Todos os dias o menino vinha brincar, né? Para perto dela. Apanhava as suas folhas, subia ao seu tronco, balançava nos seus ramos, comia as suas maçãs, respirava o seu ar puro. Olha só, e o menino aí, né? Próximo à árvore, né? Será que é por isso que ela era generosa? O que é uma pessoa ser generosa? Se é uma pessoa bondosa, será que é a mesma coisa? Às vezes, brincava às escondidas. E quando ficava cansado, encostava-se ao seu tronco e aproveitava a sua sombra. O menino também gostava muito daquela árvore. E a árvore ficava feliz em saber que o menino gostava tanto dela. Mas o tempo passou, o menino cresceu e a árvore ficava muitas vezes sozinha e triste. Olha só, né? Mas ela estava sozinha e triste por quê? Porque ela sentia falta do seu amigo. Você sente falta dos seus amigos? Eu sinto falta dos meus. Então, a árvore sentia falta dos seus amigos, né? Do seu amigo, que era quem? O menino. Um dia, ele voltou, já crescido. E a árvore disse-lhe, sobe ao meu tronco, come as minhas maçãs, balóiça nos meus ramos, né? Descansa na minha sombra e respira o meu ar puro para ficares felizes. Então, a árvore disse, olha, venha, você é meu amigo, sobe aqui, vamos brincar, se alimente de mim, né? Alimente das minhas maçãs, se balance nos meus galhos, venha descansar, fique um pouco aqui perto de mim. Aí ele foi e disse, estou muito grande para brincar contigo. Agora, preciso aí de outras coisas. Preciso de dinheiro. Dar-me dinheiro, você pode me dar dinheiro? Aí a árvore responde, né? Poxa, não tenho dinheiro para te dar, só maçãs. Leva as minhas maçãs e vai vendê-las para conseguir o dinheiro que precisas. Então, o rapaz apanhou todas as maçãs e levou-as para vender e arranjar dinheiro. E a árvore ficou muito feliz porque pôde ajudar o seu amigo. Mas o rapaz ficou longe durante muito tempo. E a árvore, a árvore ficou muito triste porque estava aí sentindo saudade. Olha, lembra das emoções? Pois é, a árvore estava sentindo saudade do seu amigo. Mais tarde, ele veio de novo. Já era um homem. A árvore até, né? abanou de contente e disse-lhe, vai, vem cá, sobe aqui no meu tronco, se balança aqui nos meus ramos, respira o meu ar puro e descansa aqui na minha sombra para você ficar feliz. Ele não está com cara de muito feliz, não, viu, gente? Aí o homem disse, ah, eu estou muito ocupado para subir em árvores. Agora, eu sou um homem e preciso é de uma casa. Você pode me arranjar uma casa? A árvore, então diz, não, não tenho casa para te dar, mas pode cortar os meus ramos, os meus galhos e construir uma para você morar com a sua mulher e os seus filhos. O homem cortou os ramos, os galhos, aí todos, levou-os para construir a sua casa. E a árvore ficou feliz, né? Ficou feliz aí porque pôde ajudar quem? O seu amigo. Mas ele, gente, acreditem, ficou longe durante muito tempo e a árvore, a árvore ficou muito triste. Quando regressou, quando ele voltou, a árvore ficou tão emocionada, de tão feliz e radiante que ela estava por encontrar seu amigo que ela nem conseguia falar. Por isso, apenas sussurrou, falou assim, bem baixinho, anda, brinca comigo. Estou cansado para brincar. Eu preciso de um barco que me leve para longe para me distrair. Você tem um barco para me dar? Não. Eu não tenho um barco para te dar. Mas se você quiser, pode aí cortar, né? O meu tronco para construir um barco. Aí você vai navegar para bem longe e você vai ser feliz. O homem assim fez. Cortou o tronco, construiu o barco e navegou para longe. A árvore ficou feliz, mas só um pouco e durante muito tempo ela não teve a visita do homem. Quando ele voltou, gente, pois é, ele estava velho e a árvore disse, não tenho mais nada para te dar. Já não tenho maçãs, aí o homem disse, os meus dentes estão fracos para se comer. Já não tenho ramos para você se balançar. Os meus braços estão fracos para balançar. Já não tenho tronco para poderem subir. As minhas pernas estão fracas para conseguir. Gostava de te dar, né? Alguma coisa. Mas já não tenho nada, nem sequer ar puro. agora sou só um cepo de árvore velha. Agora, aí o homem disse, né? Agora também já não preciso de muito. Bem, disse a árvore esticando-se o mais que podia. Ainda sirvo para te sentar e se quiseres. Anda, senta-te e descansa. O homem sentou-se e descansou e a árvore ficou feliz. a pergunta da Pró para vocês é que tipo de amizade é essa, né? Que a árvore, né? Doou tanta coisa para esse homem e ele sempre queria mais, 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 mais e mais. Será que isso era uma amizade? Será que essa amizade era saudável? Será que o homem reconheceu aí, né? essa amizade? Pois é, vamos falar aí agora rapidinho para vocês, né? São reflexões que a Pró trouxe aí sobre amizade. E a Pró vai trazer agora aqui para vocês, vai abrir direitinho aqui, né? O arquivo, né? A nossa apresentação para vocês para a gente falar um pouco aí sobre o dia da amizade. A Pró falou, conversou aqui sobre os vários tipos de amizade, deixa só o slide aparecer aqui para a gente, né? Deixa eu só adiantar aqui um pouquinho, aqui, prontinho. Pois é. E, obviamente, se uma coisa tão importante, ela tem um dia aí para ser comemorado. E o dia do amigo e também o dia internacional da amizade é comemorado aí no dia 20 de julho. Que tal começar a pensar, né? E alguma coisa que você possa fazer aí com esse seu amigo. Mas, obviamente, que essa data ela tem uma história. Essa data foi primeiramente adotada em Buenos Aires, aí na Argentina, né? Desde 1999, ela é comemorada de forma oficial nesse país. Onde é? Uma das celebrações, gente, mais festejadas. Ou seja, celebrar a amizade aí é muito importante. O argentino Henrique Ernesto Febrajo é o responsável pela criação aí do dia do amigo internacional aí da amizade. Pois é. Foi ele aí que pensou e que esse dia ele era tão importante que ele deveria ser comemorado. Bom, a ideia surgiu com a chegada do homem à lua. Pois é. Pois esse fato significava que juntos, né? Os povos poderiam conseguir superar desafios quase impossíveis. Para o criador da data, esse evento representava um símbolo de união entre todos os seres humanos. Ou seja, unidos a gente consegue muita coisa. Então, a gente precisa o quê? Valorizar aí as nossas amizades. Bom, através das campanhas de divulgação realizadas por Febrajo, aos poucos, o dia do amigo internacional da amizade passou a ser comemorado não só na Argentina, mas em outras partes do mundo. E hoje, quase todos os países festejam essa data. Inclusive no Brasil, né? E as pessoas aí, algumas pessoas presenteiam os seus amigos mais próximos, dão aí as felicitações pela data. Bom, existem várias datas, né? Que celebram a amizade. Com esse sentimento de fraternidade, de fraternidade mútua, partilhando entre as pessoas. Você pode comemorar aí o dia da amizade no dia 18 de abril, 20 de julho e 30 de julho. Então, a gente tem essas três datas aí. Certo? Dia 18 de abril, tá? É o dia nacional do amigo, enquanto o dia 30 de julho é o dia internacional do amigo. Qual a diferença? Dia 18 de abril se comemora aqui no Brasil, né? A nossa nação. E dia 30 de julho se comemora onde? No mundo inteiro. Já o dia 20 de julho é o dia do amigo e internacional da amizade. Uma mescla, né? Dos outros dias do amigo. A verdade, gente, é o seguinte, que dia do amigo é exatamente o que? Todo dia, né? Eles são tão importantes pra gente que aí todo dia a gente pode comemorar as nossas amizades. E aí, eu deixo aqui uma reflexão pra vocês. Quais são os valores importantes, né? Pra gente construir uma amizade. O que a gente precisa? A gente precisa o quê? Olha a das historinhas aí que a Pró trouxe pra vocês. A gente precisa de amor, fidelidade, companheirismo e várias outras coisas que eu sei que vocês vão escrever e vão colocar aqui embaixo nos comentários pra quem tá no YouTube. Quem tá na TV pode passar lá no YouTube e fazer isso depois. Mas pensem aí. Quais são os valores? Quais são as coisas mais importantes pra gente conservar aí e manter uma amizade? Bom, a nossa aula, né? Infelizmente, nosso momento aqui, nosso encontro chega ao final e não esqueçam do quê? Lavem as mãos, usem álcool em gel e usem máscara. Por quê? Porque isso é importante pra gente e o pessoal, né? E isso é importante também pra que, enfim, a gente saia aí dessa pandemia, que a gente saia desse momento, né, gente? Recebam aí o beijo, um beijo enorme de Pró Maria, um abraço e até o nosso próximo encontro, tá? Sinto-se todos abraçados e beijados e até a próxima. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti